Gabigol recusa a proposta de renovação do Flamengo. Palmeiras tem interesse. Irmão, Gabigol, obrigado por tudo. Boa sorte no próximo clube. Tchau e bença. Não tem o que fazer. Oferta robo-negra de mais de um ano de contrato e é ajuste de 50%. Ou seja, eu acho que ele não gostou aqui por ser um ano de contrato só. Tu não tá jogando nada, irmão. Eu gosto de você. Eu acho que você é ídolo do Flamengo. Merece todo o nosso carinho, nosso respeito. Mas você entra no jogo, não tá jogando nada. Como que o Flamengo vai deixar três anos de contrato, quatro anos, cinco anos que você queria? Não existe, irmão. Super certo. Um ano de contrato a mais. Acabou. Aí ano que vem você arrebenta, vira titular, mete gol, dá título pra gente até esse ano ainda. Aí você ano que vem renova, mais três. Tá você jogando bem, mano. Não tem como renovar com você não jogando nada. Mais um ano de contrato e 50% de aumento. Tá ótimo. Se você não quer, boa sorte no próximo clube. Não tem o que fazer. É ídolo, gosto muito dele. Queria que ele se recuperasse no Flamengo. Mas não tem o que fazer. É papo reto com o Flamengo.